Vamos começar uma série de vídeos sobre os princípios fundamentais da animação. São 12 conceitos criados para trazer realismo, fluidez e emoção aos personagens. Neste primeiro vídeo, vamos demonstrar os conceitos de comprimir e esticar, antecipação e exagero. E para o primeiro bloco, separamos algumas cenas da famosa animação Hotel Transilvânia. Observe! Observe na tela. O personagem comprime e estica, faz leve movimento de antecipação e segue para o movimento final de exagero ao esticar o pescoço. A bruxinha estica exageradamente após tomar um susto. Observe! Olha só mais este exemplo. O personagem principal faz o movimento em exagero, se curvando para trás. Nesta quarta cena, o personagem toma um susto. Para conseguirmos transmitir a emoção ao público, é essencial o uso do recurso de exagero. Observe o exemplo na tela. E para a última cena deste bloco, separamos um ótimo exemplo de antecipação e exagero. O personagem mais uma vez antecipa e em seguida executa o movimento final. Este recurso é característico da animação. E este foi o primeiro vídeo da série sobre as 12 leis da animação. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo!